Mas o atraso do deputado Marquesão, a explicar aos colegas aqui, foi unicamente que ele está com o pé quebrado. Eu gostei de bater do início por causa disso. Não, eu peço realmente o bom ser de cada um e vamos levantar uma média de 3 a 5 minutos para cada autor do requerimento. Presidente Lir, Vossa Excelência sabe o quão difícil foi trazer o ministro, inclusive o deputado José Carlos Araújo, foi um dos que não gostaria de trazê-lo. Eu até acho estranha essa ânsia dele querer agora perguntar ao ministro, já que ele parece que tem tanta proximidade com o setor e com o ministro. Ele quer perguntar justamente agora na audiência que ele trabalhou para que não acontecesse. Então, eu... Mas enfim, deputado José Carlos, eu vou fazer o máximo para a gente avançar. Mas continua com a palavra do Nelson Marquesa. Então, ministro e senhor João Batista, a gente tem um dos maiores mercados do mundo, tem um dos maiores custos do mundo, além dos tributos mencionados aqui, com tarifas que não são tributos, que vão direto para a rentabilidade das operadoras. A gente tem uma qualidade deficitária, até pelos números aqui que o senhor João Batista colocou, imagina, 800 mil por mês, que antes de ligar para a Anatel, tem que ligar para a operadora. Então, imagina o volume de descontentamento que a gente tem hoje e as metas que a Anatel coloca servem muito de argumento para quando vem aqui o sindicato e as operadoras. Mas nós cumprimos as metas da Anatel, metas camaradas, então, colocadas para as operadoras. A gente tem uma precariedade, o seu partido se preocupa muito com a questão dos trabalhadores, nos seus discursos, mas a gente tem, neste setor, um gigantesco volume de ações trabalhistas das empresas terceirizadas. A gente tem uma precarização absoluta e não porque são terceirizadas, porque aquelas empresas que são de propriedade das operadoras que fazem os investimentos, porque 90% ou 95% dos serviços são de empresas terceirizadas, essas também são precarizadas. O volume de empresas terceirizadas que quebram, que demitem, com ações trabalhistas que desaparecem, ele é gigantesco. E é evidente que algumas operadoras têm essas empresas que são delas. Afinal, todos os anos nós temos CPIs aqui e as CPIs têm que ser evitadas. E estas empresas, ao contar das operadoras, podem contribuir com campanhas. Então, é evidente que as empresas mantêm, estas empresas não terceirizam todos os seus serviços, já que estas outras empresas podem contribuir em campanhas terceirizadas. E a gente tem um outro fator que, junto com esse, é absolutamente contraditório. Um é contraditório ao outro. O faturamento global das empresas que operam aqui, de 20% a 30% do faturamento global, segundo o Sr. João Batista, nesse país onde nós temos a maior concorrência, vem do Brasil. Então, a gente não pode dizer que não tem investimento, porque as empresas estão com problemas financeiros. Já que, em nível mundial, do seu faturamento, uma boa parte, uma boa parte, talvez o maior percentual de faturamento em todos os países, vem aqui do Brasil. Então, esta incongruência permanece. O que efetivamente, de fato, fora esses belos slides aqui que são colocados, que a gente percebe há anos aqui, etc., o que, de fato, está sendo feito para acabar com essa promíscua relação entre operadoras e setor público, e a gente possa, efetivamente, priorizar o serviço de qualidade a um custo honesto para os contribuintes. A segunda questão é em relação à renovação do sistema de telefonia fixa como o TADA e ao PGMU, que tem revisão este ano. Então, por evidente, correto, concordamos, estamos trabalhando, o governo está trabalhando, no sentido de colocar a banda larga neste negócio. Mas este negócio não poderia ser mais transparente e conversar mais com a sociedade, já que ele não vai passar por aqui, a princípio, ele não vai passar pelo Congresso, ele não poderia ser mais transparente com a sociedade, com o Congresso, para a gente entender como é que está sendo esta relação entre as operadoras, a Anatel e o governo, para exigir esses investimentos das operadoras, em banda larga, no que se refere ao PGMU, a renovação do sistema de telefonia. Com relação às multas, a gente tem empresas aqui que chegam a bilhões de multas que não pagam. O governo não pensou em outra forma de ter uma relação de penalidade pelos serviços não prestados ou prestados com má qualidade, porque isso já chega a bilhões. Tem empresas aqui que estão contabilmente quebradas. Se eu não me engano, 5 bilhões, 6 bilhões, algumas em multa. Ou seja, não vão pagar. O governo não pensou nesse período inteiro de outra forma de relacionamento com as empresas, para que tenha um efeito, já que multa não tem tido nenhum resultado, nem arrecadatório. Segundo o TCU, 4% das multas, ao longo dos últimos anos, foi efetivamente paga. A questão dos fundos, existe um projeto, um pensamento dentro do governo de majorar as contribuições dos fundos? A gente sabe que esses fundos já chegam a bilhões e que não são aplicados na sua finalidade. São usados pelo governo para caixa, para superávit, enfim, etc. Não seria o caso de suspender, então, para baratear os serviços? Suspender a cobrança dos fundos até que se utilize efetivamente essas dezenas de bilhões que já existem lá, ao invés de majorar essa contribuição. A gente também tem uma questão do INPI, onde a média de registro de patência telefonia no Brasil chega a 14 anos. Existe alguma alternativa, alguma ação, para que a gente possa ter uma credibilidade, uma confiabilidade, um aumento dos investimentos aqui, nesse setor, já que 14 anos, veja bem, é o mesmo período que o PT está no governo. É bastante tempo. A gente não teria como alterar, fazer alguma coisa que efetivamente evoluísse, ministro. Inicialmente, aqui, para atender os anseios do deputado Zé Carlos Araújo, eu fico por aqui, felicitando que eu vejo o governo aqui, depois de tanto tempo, falar em concessões, em autorização, em evoluir nesse sentido, ao invés de criticar efetivamente o passado, de 20 anos atrás, já percebe que, depois de quase 15 anos do governo, a gente tem que melhorar os serviços, ao invés de criticar, efetivamente, a nossa privatização que foi feita. Então, eram esses questionamentos. E se o ministro e o senhor João Batista pudessem ser objetivos na hora de responder com dados, números e ações práticas, eu sei que atenderia bastante a subcomissão para que a gente pudesse, pelo menos, dar um tempo maior até a próxima audiência pública com os senhores. Obrigado, presidente Alívio. Obrigado, deputado Nelson. Obrigado, presidente Alívio.